Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jéssica e tô aqui de novo no Entre Linhas, o programa da UFR que apresenta as obras de literatura que fazem parte da lista de livros cobrados no vestibular. Se você ainda não conhece o Entre Linhas, seja bem-vindo e bem-vinda. Se você quiser acompanhar os nossos materiais sobre os outros livros, procure no nosso canal a playlist. Curte e guarde os vídeos nos favoritos e no coração. Antes da gente começar, eu vou dar aquele aviso. O que a gente faz aqui é dar uma contextualização desses livros. Isso quer dizer que esse vídeo não substitui a leitura completa da obra, tá bom? E também é claro que nós não falamos sobre a prova. Não sabemos de nada que vai ser cobrado por lá, tá bom? Então vamos nessa. Pra fazer esse episódio, buscamos a ajuda de Francisco Inocêncio, doutor em letras pela UFR, que também trabalha na nossa editora. Ele sabe tudo sobre a vida e obra de Álvares de Azevedo e vai aparecer ao longo do vídeo. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a ele. Hoje vamos falar sobre Noite na Taverna. Uma obra sombria, escrita no século XIX por um autor que morreu cedo e se tornou uma lenda da literatura. A gente promete uma história cheia de personagens terríveis que vão deixar você de cabelo em pé. Então, chega mais! Esse é o Entre Linhas. O livro de hoje foi publicado e escrito na metade do século XIX, uma época no qual o Brasil já está livre de Portugal e começa a dar os primeiros passos como um país independente. O movimento de separação aconteceu, como você deve saber, no ano de 1822, por uma espécie de decreto de Dom Pedro I, até então membro da realeza de Portugal. Esse movimento mais burocrático do que revolucionário já era sonhado há alguns anos antes. Como já falamos nessa temporada no vídeo sobre Marília de Dirceu, lembra lá da Inconfidência Mineira, que aconteceu uns 40 anos antes? Pois é, finalmente os ares do progresso chegaram à nossa terra e nos tornamos independentes. Lógico que, como qualquer decreto, não adianta só assinar, tem que fazer acontecer. Então, depois de 1822, o que ocorre é uma espécie de movimento de organização do Brasil, com a criação de símbolos e a valorização da história dessa terra tropical, abençoada por Deus e bonita por natureza. Ou tipo isso. O governo de Dom Pedro I dura nove anos. Em 1831, o poder é transferido para um governo regencial que dura até 1840, quando Dom Pedro II assume o trono. Nesse tempo, o Brasil vai se configurando socialmente e culturalmente, lembrando que essas mudanças sempre estiveram nas mãos de poucos, ligados por laços de nobreza ou mesmo pelo poder econômico. Mas isso já é outra história. Hoje, vamos concentrar o nosso olhar na cidade de São Paulo, que nessa época talvez nem era uma cidade propriamente dita. Estava mais para uma vila, muito, mas muito menor que Rio de Janeiro, a capital do império. Curioso notar que hoje em dia, a toda poderosa São Paulo era vista como um lugar atrasado. Uma cidade do interior mesmo, sabe? Essa opinião era compartilhada, inclusive, pelos estudantes da faculdade de Direito, onde o nosso autor, Álvares de Azevedo, desenvolveu boa parte de sua criação literária. Nesse ambiente, que às vezes deveria ser um pouco parado, tedioso, é comum que os rapazes busquem aventuras. E aí, a juventude vai extravasar em lugares meio duvidosos, naquela vida boêmia. E talvez seja por aí que surjam as aventuras fantasiosas que aparecem em obras como Noite na Taverna. Manuel Antônio Álvares de Azevedo Nasceu em 1831, na cidade de São Paulo. Aos nove anos, se mudou com a família para o Rio de Janeiro, mas voltou para sua terra natal para realizar o curso de Direito em 1848. Na verdade, esse curso, ofeitado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, era o único no Brasil com especialidade nas leis. Na real, as opções de faculdade no Brasil não eram muitas. Bem diferente do vestibular de hoje em dia, né? O moço Álvares de Azevedo já era muito precoce. Tanto na escrita, quanto nos hábitos da vida. Com 17 anos, já publica poemas, artigos e discursos. O Círculo de Intelectuais da Escola de Direito de São Paulo é o centro dessa produção, que não se restringe só a Álvares de Azevedo. Outros escritores que são contemporâneos, ou que vêm depois dele, são Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Bernardo Guimarães. Era comum os acadêmicos discutirem a respeito de temas como política nacional, a cultura e obras artísticas que chegavam da Europa. É justamente nesse ambiente que o escritor vai conviver com essas figuras e produzir as suas obras. Então, não é por acaso que esse pessoal todo é o grande responsável pela produção de maior parte da segunda fase do romantismo, chamada também de ultra-romântica. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexy. Ela se caracteriza por uma forte influência do pessimismo e de uma linguagem sombria, que aproxima do pensamento sobre a finitude da vida e dos pensamentos de morte. Estando nesse meio, é claro que Álvares de Azevedo segue essa cartilha. Apesar de ser brilhante na escrita, não é incomum que ele se dedique a descrever sentimentos de morte em grande parte da sua literatura, permeados pelo pessimismo de um possível fim precoce. Parecia o prenúncio de algo que estava por vir. Depois de terminar o quarto ano da faculdade de Direito, ao final de 1851, ele parte com a família para tirar férias na fazenda do avô, na cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Enquanto ele estava por lá descansando e refletindo, vai andar a cavalo, sofre uma queda feia e acaba machucando o abdômen. Um acidente assim hoje em dia pode até nem ser tão grave, mas naquela época os procedimentos cirúrgicos não eram tão desenvolvidos, e nem os métodos de tratamento. O jovem acaba desenvolvendo um tumor nessa região e passa mais de um mês com uma forte febre. Com o corpo debilitado, daquilo que a medicina atual aponta como uma hemorragia interna, o poeta morre aos 20 anos de idade, vítima de uma infecção. Começa aí uma das maiores lendas da literatura brasileira. Afinal de contas, em uma geração de poetas que cultuava o amor como um fim em si mesmo, e no qual se poderia adoecer e morrer de amor, partir tão cedo torna Álvares de Azevedo um escritor que viveu e morreu fazendo aquilo que pregava. Pelo menos é assim que a sua fama irá se espalhar pelos círculos intelectuais brasileiros. E é o que explica, em certa medida, o sucesso de suas obras, todas publicadas depois da sua morte. Sempre foi um autor muito precoce, tinha um talento literário extremamente grande. A Karen Voluboeff, que é uma autora que estuda o romantismo alemão e brasileiro, ela faz uma comparação muito interessante. Ela fala que ele é como um cometa de talento que, infelizmente, teve uma trajetória muito curta. Riscou o céu, mas logo se acabou, infelizmente. As três mais importantes são A Lira dos 20 Anos, uma obra de poesia, Marcário, uma peça teatral, e, é claro, Noite na Taverna, o nosso livro de hoje. Noite na Taverna É uma obra que foi publicada em 1855, ou seja, três anos depois da morte do autor. Como já falei, ela pode ser vista como pertencente à segunda fase do romantismo, movimento literário que domina a grande parte do século XIX no Brasil. Essa segunda fase é chamada de ultra-romântica, a geração do mal do século, ou a baironiana. As características principais nesses escritores são uma visão pessimista, o sentimento do fim da vida, uma espécie de flerte com a morte. Estamos falando da estética gótica, famosa até os dias de hoje. Quer dizer, no caso brasileiro, esses escritores se baseiam nisso, mas também não só nisso. Então, peraí, eu vou explicar melhor. Ou melhor, eu vou chamar a ajuda do Francisco, nosso especialista na obra do Álvares de Azevedo, para me ajudar. Segundo ele, temos que perceber que no romantismo no Brasil, é uma espécie de plano oficial do governo para criar uma literatura que fosse só nossa. Para eles era muito importante se afirmar como nação, e a cultura era um aspecto que era essencial para que essa afirmação acontecesse. Era fundamental que houvesse uma literatura que tivesse características próprias, que não pudesse ser associada à literatura portuguesa. E o melhor modo de fazer isso era recorrer a um movimento que já estava pipocando na Europa, que era o romantismo, que é justamente o movimento literário que surge para se contrapor ao classicismo, que era predominante até então na Europa. Essa primeira fase, que inclui autores como Gonçalves Dias, faz sucesso entre os intelectuais brasileiros. Mas não agrada a todo mundo. E aí, entre essas pessoas, está um núcleo de estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo. Sabe aquela coisa, né? Os jovens gostam de pensar diferente. Para muitos jovens, e jovens têm uma tendência a contestar o que está posto, né? Todos os jovens interessados em criar literatura. Mas é notório, assim, que eles têm uma ruptura, uma rejeição do projeto, desse projeto quase oficial, ou até a gente poderia dizer mesmo, oficial de literatura romântica. E aí é aquela história. Esse pessoal vai achar outro tipo de literatura para chamar de sua. E eles encontram isso no gótico, uma vertente também europeia, que tem aquelas características sombrias que já falamos antes. Importante também dizer que o maior representante do gótico é o Lord Byron, também uma daquelas figuras lendárias. O poeta britânico viveu na virada do século XVIII para o XIX, e escreveu obras como O Conquistador Dom Juan. E ele, de alguma forma, encarnou esse personagem. Em uma espécie de amante aventureiro, apegado a experiências intensas e extravagantes, tipo uma estrela do rock da época, sabe? Pois então, ele também morreu relativamente jovem, aos 36 anos, na Guerra da Independência na Grécia contra o Império Otomano. Uma figura excêntrica lembrada até hoje, e ainda mais na época. Tanto que faz com que os jovens se inspirem nessa filosofia para viver e descrever suas obras. E aí então, chegamos finalmente ao livro Noite na Taverna. Pra começar, o romance é escrito de um jeito especial, um tanto incomum. Durante a madrugada, vários homens estão reunidos em uma taverna. Eles já estão bêbados, mais pra lá do que pra cá. Eles têm nomes bem estranhos. Soufieri, Beltrã, Genaro... No meio da conversa, cada um deles conta a trajetória de vida que os conduziu até ali. E olha, que se tem uma coisa que eu posso te falar, com certeza, é que esses relatos não são nem um pouco contos de fadas. Isso porque cada um foi responsável por atos de violência, como assassinato, rapto, estupro, incesto, necrofilia... Só coisas pesadas e extremamente reprováveis. Essas histórias se passam em uma atmosfera europeia, feita de castelos, becos, quartos escuros, estalagens, montanhas. Falam de casos de amor doentio, no qual a inveja e o desejo afloram de formas brutais, sem nenhum pudor. Essas narrativas acontecem uma após a outra. Como se essas figuras estivessem disputando quem é o maior vilão que está ali na mesa. Mas o que chama a atenção no decorrer da obra é a capacidade de narrativa de Álvares de Azevedo. Apesar de serem histórias pesadas, de alguma forma o autor consegue fazer com que a gente fique preso ao que isso está sendo contado. E acabamos até esquecendo os quase 200 anos de distância que separam esse texto dos nossos dias atuais. Mas por que narrar essas histórias macabras, na visão de Francisco, é como se o autor estivesse querendo chocar a opinião dos leitores? E pense, é uma época muito mais conservadora que a nossa. Tem alguns momentos, na noite na taverna, por exemplo, que um personagem fala para o outro assim, por que empalideces dessa forma? Quer dizer, o personagem que fala isso estava contando uma história escabrosa, mas pô, todos os caras ali têm uma história mais chocante que a outra, né? Então é nítido que ele tenha o interesse de mexer com o leitor, né? De causar desconforto no leitor. Bom, se você ainda não está convencido do tom das histórias, eu vou te contar um dos relatos do livro. Soufieri, um dos homens da mesa, fala sobre certa vez em que teria andado por Roma e encontrado uma moça muito bonita cantando na janela. Logo depois, ele vê uma igreja e entra. Encontra ali um velório, sem ninguém por perto. Ele se aproxima do caixão e quem está deitado no caixão? A moça que viu lá na janela. Então ele não pensa duas vezes, arranca a moça do caixão e sai pela rua com o cadáver. Leva o corpo para casa e se deita na cama com ela. Ele acaba descobrindo que a moça não morreu de verdade. Ela acorda e grita por dois dias seguidos. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Até morrer de verdade. Agora é de verdade mesmo, tá? Mas de loucura. Eita, será que fica pior? Pois então, Soufieri, não satisfeito com isso, ainda manda construir uma estátua da moça para poder admirá-la e enterra o corpo debaixo da sua cama. Eu não disse que era estranho? Pois então, Álvares de Azevedo cria personagens que sofrem de uma compulsão de desejos extremos, capazes de cometer qualquer tipo de loucura. São totalmente malucos e desajustados. Bom, eu não vou te contar mais o que acontece no livro, mas espere muito sangue e outras atitudes absolutamente reprováveis. Uma viagem pela noite que, gostando ou não, tenho certeza que será inesquecível do seu jeito. Você lembra agora há pouco que eu falei que Noite na Taverna tem vários elementos góticos? Mas não é exatamente isso? Eu vou chamar o Francisco que ele explica. O que é o romance gótico? Você vê que ele tem uma atmosfera sombria, assim, mas tem uma presença grande de elementos sobrenaturais, digamos. A Noite na Taverna tem muitos elementos góticos, mas não tem nenhum elemento sobrenatural. Qual que é o grande horror que está na Noite na Taverna? É a perversão dos personagens. Não tem um personagem presente na Noite na Taverna que não causa um estrago violento por onde passa, né? Crimes horrorosos, né? Então o horror está nisso, né? Uma outra curiosidade é que a obra pode ser vista como uma espécie de continuidade da peça de teatro Macário, escrita também por Álvaro de Azevedo. Nessa história, um jovem trava conversas com ninguém menos que Satã, que o convence de alguma forma a perverter as pessoas pelo mundo. O Francisco explica melhor pra gente. O crítico Antônio Cândido fez um achado muito interessante, assim. Ele demonstrou que tem uma continuidade entre Macário e Noite na Taverna. Existe um cruzamento dessas obras de gêneros diferentes. Na cena final do Macário, nós temos Macário e Satã se aproximando de uma taberna e olhando pela janela. E a cena que eles descrevem estar vendo dentro da taverna é exatamente a cena que é descrita no início da Noite na Taverna. E na Noite na Taverna faz-se uma referência a alguém olhando pela janela da taverna, que provavelmente seria o Macário e Satã, né? Noite na Taverna ajuda a gente a entender que uma sociedade pode ser conservadora por muitos e muitos anos. Vários dos temas expostos por Álvaro de Azevedo no livro são tabu até hoje e pouco debatidos. Impossível também ler os relatos do livro e não lembrar das séries recentes de televisão e os filmes que retratam as trajetórias de assassinos em série e assuntos parecidos. A curiosidade humana relacionada a estar perto de mentes perturbadas cruzou os séculos e pode ser encontrada em gêneros recentes, como o True Crime. A narrativa do livro também pode ser considerada muito avançada para a época. Afinal, narrar contos que se estruturam em torno de um acontecimento central é algo que aparece com mais intensidade quase 100 anos depois, no modernismo. E também a obra é muito imagética, de um jeito incomum. Faz a gente lembrar de uma peça de teatro ou até mesmo um filme. Inclusive, eu acho que se Álvaro de Azevedo vivesse atualmente, seria um grande roteirista de cinema. E por último, A Noite na Taverna fala de algum jeito sobre a própria condição humana. O gótico, principalmente obras como A Noite na Taverna, fazem por elementos que são da nossa natureza, que a gente se esforça, e que as nossas instituições sociais são desenvolvidas para carar ou até suprimir. Nenhum de nós faria nada daquilo que aqueles personagens fazem. Essas coisas nos incomodam quando a gente lê. A gente tem desejos que a gente se esforça por reprimir. E esses desejos estão escancarados em obras como A Noite na Taverna. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito de nosso livro de hoje ou sobre a história de Álvares de Azevedo, temos duas dicas legais. A primeira delas é um curta-metragem que tem o mesmo nome do livro, Noite na Taverna, e faz uma adaptação do livro. Vemos ali os personagens e até o próprio autor a imaginá-los. O curta foi produzido por estudantes de cinema em 2014 e é muito interessante. Batista, senta cá. Tenho novidades. Lembra do meu romance? Pois bem, encontrei um fim. Que maravilha! Estou curioso, anda, cante logo. Como já sabe, estavam os cinco em uma taverna, como essa. Todos já contaram suas histórias. Faltava apenas Johan. Chegou minha vez de também lançar uma moeda em vossa unha. Um brinde às pobres moedas. Minha uns devossos que aqui se encordam. Calem-se, deixem Johan falar. Outra dica, também visual, é a HQ Noite na Taverna, adaptada pelo quadrinista e roteirista Carlos Patati e ilustrada por vários outros artistas. A obra se propõe a imaginar esses contos de terror narrados pelos personagens, recriando a atmosfera sombria da obra original. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com aquele colega que também está estudando ou pode se interessar por esse assunto. Muito obrigada e bons estudos. Até mais. Antes de começar aquele... Vou pra fazer... O que aconteceu nos anos 40... Uns 40 anos antes. Com uma fote febre. Tava ótimo, tá? Ok. Tava ótimo, tá? Ok. Tava ótimo, tá bom. Tava ótimo, tá? Ok.